O Boi Tatada me assombrando e eu rezando a minha oração Cruz, credo, vixe Maria, sai pra lá, assombração Cruz, credo, vixe Maria, sai pra lá, assombração Lá na minha chaca falou todo mundo que tava maldiçoado Mas eu não acreditei Vamos amiga pra casa? Elas nunca mais vão voltar aqui É o lindo dia pra beber Não Ai meu pai que lhe estudar bebida Ouço que nunca mais vão voltar aqui Tá me assombrando e eu Rezando a minha oração Cruz, greto, vestibaria